VIAJANDO PARA NUMBAN Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Nosso futuro será forjado com rebelião. Oi. Buscar progresso semeando o caos é como plantar uma árvore num vulcão. Exatamente. Quando o Imperador for derrubado, a nebulosa voltará a ser livre. Aqui é tão quente. Ah, eu esqueci de trazer roupa de verão de novo. Olá. Saudações. Cinco, quatro, três, dois, um. Começando o ataque. Capture o objetivo A. 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 Caí! Somos os verdadeiros juízes da Nebulosa. Agrupar! Agrupense comigo! Energizador! A manteiga! Boa trabalho! Cuidou, Raker! Dessa vez acabaremos com eles. Dessa vez! Agora deve se unir! Deu a unir! America! Tornado! A unha! A unha! A unha! A unha! A unha! A unha! Preciso de cura! A unha! 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 Minha alma se rica! Seu trabalho está com muito fogo! A unha! Minha alma se rica! Olha aqui! Meu problema! Agrupar! A- 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 Agora deve se unir! A- Agrupar- Vem aí. Mantem o melhor que tiverem. Estou pronto. Vem um a mim. Hora de se unir. O que é isso? Eu quero mais. Mais um carregador. Impactou o meteoro. Vam. Vem um o queijo. Vem um a mim. Pegado. Capitão Amaro, pronta para o serviço. Todo plano precisa evoluir. Faltam 60 segundos. Que devastação! A justiça, vende-se! A justiça, vende-se! A justiça, vende-se! A justiça, vende-se! Caraca, que emoção! A justiça, vende-se! A justiça, vende-se! A justiça, vende-se! Torre inimiga avistada! O objetivo está ativo! A justiça, vende-se! Remorso é para os fracos! A justiça, vende-se! 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 E aí Viajando para a missão Prepare-se para lutar Selecione o seu herói Nosso futuro será forjado com rebelião E aí, como fizeram todos aqueles assaltos? Bomba! Aham E daí? Que bom! Mais bomba! Pensa me atrair Eu duvido 3, 5, 4, 3, 2, 1 Agora sim! Hora de compartilhar meus presentes ao mundo Mantendo o recorto de dano O objetivo está adiante Minha visão se tornará realidade Partindo a terra ao meio Vem atenção Aí, desça rápido É uma chuva suave Traqueza Ar grande E aí Vamos lá Vem O que é o Arbelita? O que é o Arbelita? O que é? O que é o Arbelita? O que é ele? A gente quer que ele seja morto. O que é sobrestada? Ah, tá ficando complicado, hein? Porém, inimigo, da de fim. Tode Hello! Partido, atento, Agora é só... Ação, não é, preciso lembrar. Vamos lá! Minha habilidade suprema está pronta! Esse é o seu aviso? Impacto, meteoro pronto para o ataque! Minha habilidade suprema está pronta! Impacto, meteoro! A base de ataque está pronta! A base de ataque está pronta! A base de ataque está pronta! Reposicionando! Deixa a Kitsune guiar você! Primeira rodada, vem a grandeza! Faz alguma coisa! A grandeza! Ponto! A base de ataque está pronta! Um... A zero! Chama a Dom Face! Tenho esse mal de céu! Maravilhoso! Qual o seu nome? Me chamam de... Dirt Rat! Não é tão bom? Ah... Não! Não é maravilhoso! Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Rodada dois... Enfim! Um... Pro långa do objetivo! Chama a Dom... 2... Um... 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 Todo plano precisa evoluir Estou aqui para ajudar Sistemas em níveis ótimos Reforçando seu dano Tem muito trabalho pela frente Minha visão se tornará realidade Funções de excelência máxima Minha espelha é morto Carregando Devastação Sistemas em níveis ótimos Reforçando seu dano Agrupem seu comigo Eu não morro assim tão fácil Devastação Hora de se unir Agrupem Senhoras e senhores Link em que os motores Por aqui Deixa a Kitsune guiar você Você está preso Impacto Meteoro pronto para o ataque O partido atende as habilidades supremas. Viva Logang! Que eles convidam do próprio momento. O que é que está acontecendo? Aplausos. 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 Não tem que ir a dar. Impacto, Meteoro! Inscreva-se. Aplausos. Reclam-se. Maioré à возвращ. Aplausos. Inscreva-se. Aplausos. O objetivo. Ataque no objetivo. Estão desbotados. Multiplicação iniciada. Planos rebeldes têm que evoluir sempre. Este é morto. Cocoyama. Multiplicação de fogo. Vamos lá. Como cada um vai cotizar. Vamos lá. Você está preso? Guardada 2 perdida. Ponto. Ponto ação. 1 a 1. Ouvi dizer que o bolo de peixe daqui é famoso Ajudar quem precisa é a própria recompensa Oiê! Oi! Oi! Saudações, 4, 3, 2, 1 Guardada 3, capture o objetivo Entrando em combate com animais Vamos posicionar Ajudar a estação Você notou muito mal E aí? Vamos nos reunir Agrupei-se comigo Ah, vai Agrupei-se com animais Só descansarei com o finto infinito O Impacto Meteoro está pronto. Posicionese! A Márosístico! Impacto Meteoro! A Márosístico! A Márosístico! O Impacto Meteor! A Márosístico! A Márosístico! A Márosístico! A Márosístico! A Márosístico! Não posso ser aterroportada! Vou fortalecer esse mundo. Contente minha criação. A Márosístico! É hora de aceitar as contas! A Márosístico! A Márosístico! A Márosístico! O Impacto Meteor! A Márosístico! Não perderam a minha vontade! A Márosístico! O Impacto Meteor! Todo plano precisa evoluir. Hora de se unir. Tenho um amigo! Minha habilidade suprema é amigável. Sensão inatural. Pegue um minuto. Pegue um minuto. Carrega-lo! Defesa-lo! Amante-faz! Em telefone! Comigo aqui ou não? Estão furando. Cubre-se-se! Você tem um objetivo. É hora de se levantar as contas. A realidade se curva a minha vontade. Minha visão se tornará realidade. Ação! Já chegou! Ascindo a terra ao meio. Tempo isso. Ação! Ação para progredir! História. Jogada de partir. Fala de sair. Acordem. Fala de ser. Sem problemas. Estão para. Fala de ser. 31 anos. Minha visão. Quintena, A CIDADE NO BRASIL 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 Minha visão se tornará realidade. Ativando sequência de autodestruição. Uma falta de palco. Iniciando o sistema. Sentiu sua base? Vamos eliminar fogo! Aprende você! Impactou o meteoro! Espargado! Abate você! Mais alguma novidade? Descate! Eles não param de ativar! Opa! Opa! A dor! Está acertando! Eles não param de ativar! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nosso futuro será forjado com rebelião. A violência é um desperdício de recursos, mas não nos deram escolha. A CIDADE NO BRASIL 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 Na dificuldade encontramos força. Planos rebeldes têm que evoluir sempre. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.